Mais um vídeo sobre o Windows que não inicia. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser restaurar o PC de uma forma pelas opções avançadas de iniciação e a outra forma quando o teu Windows está abrindo. Bom, nesse caso aí o Windows está aberto na área de trabalho. Existem vários métodos para a gente acessar essa tela de opções avançada. Pressionando o Shift da maneira que a gente está reiniciando o PC pela tela de login, antes de você inserir a senha, você pressiona o Shift, você coloca para reiniciar ou você vir também através de boot, como se fosse formatar, você avança naquela página de português brasileiro que é o seu idioma e na próxima página ela vai te dar a opção de reparar o computador. Pessoal, antes de começar, peço a vocês aí que se inscrevam no nosso canal. Ao lado do inscrito tem um sino, esse sino é muito importante que vocês ativam ele. Aqui ele diz para a gente, escolha uma opção. Vamos clicar aqui, solução de problemas, restaurar o PC ou ver opções avançadas. Na primeira tela aqui, pessoal, ela já manda para a gente, restaurar o PC. Dessa maneira aqui de restaurar o PC, opções avançadas, é quando o seu Windows, ele não inicia. Ele não tem a iniciação do sistema, ele vai automaticamente para uma tela de reparo do Windows, que é essa tela azul. Aqui ela informa para a gente, restaurar o PC, permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais e em seguida reinstalar o Windows. Vocês dão um clique aqui. Na próxima tela, restaurar o PC, escolha uma opção. Mantém meus arquivos. Ela diz aqui, remove aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Nessa outra aqui, remover tudo. Remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Aqui vocês clicam em nenhuma dessas duas opções aqui. Você querendo manter os arquivos, clica em manter. Ele vem para a tela, ele vai fazer uma verificação para ver se há possibilidade de restaurar o PC. Nem todo mundo também consegue restaurar o PC. Depende do grau de dificuldade que o sistema vai encontrar. Se der para ele corrigir, ele vai corrigir. Você vai avançando no passo a passo e você vai até o final. Se daqui por diante ele reiniciar de algum erro, travamento, aí você vai ter que tentar outras maneiras dentro lá das opções avançadas de exiliação. Esse procedimento depende muito do seu processador, sua memória. Às vezes demora aí uma, duas horas. Mas também se passou mais de duas horas, é porque ele travou e ele não vai conseguir restaurar o PC. Aí você vai ter que escolher outra opção até conseguir. Se não conseguir, vai ter que formatar o seu PC. Nessa fase, ele realmente demora. Ele fica no aguardo, ele fica analisando para ele avançar para a próxima página. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscritos, ative o sino como todas as notificações. O nosso canal está trazendo dicas diárias sobre tecnologia. Dê essa moral para a gente aí, confirmando para o YouTube que está gostando dos nossos vídeos, dando um like. Ok, pessoal? Então, já começou a fazer o carregamento aqui embaixo. Esse Windows 10 aí, muita gente está com o sistema sem iniciar. Muitos problemas acontecendo, muita gente sendo resolvida também. Se não conseguir de uma maneira, está avançando e vai abrir uma outra página para a gente. Vamos aguardar aqui, tentando começar a fazer o procedimento. Aí vocês, restaurar o PC, escolha uma conta para continuar. Aqui você vai escolher a sua conta, vai clicar. Você pode aqui ter várias contas. De repente, você vai escolher a sua conta no qual você tem a sua senha. Se você não tiver senha, não tem problema. Você clica na sua conta, dá um clique. Em seguida aqui, vai restaurar o PC. Se você tiver uma senha, pessoal, é só você digitar a sua senha aqui. E você clicar em continuar. Aí você vai avançar e vai fazer todo o procedimento. Vamos dar um clique aqui para continuar. Aí está verificando. Restaurar o PC. Preparando tudo, ele vai ver se tem possibilidade de restaurar o PC. Isso aí é de uma a duas horas. Passou de duas horas porque ele está travado, que ele não conseguiu fazer o procedimento. Então daqui, pessoal, ele vai fazer todo o procedimento. Está vendo? Chegou nessa tela aqui, restaurar o PC. Tudo pronto. Verifique se o seu PC está conectado à fonte de alimentação. Isso aqui é para quem tem notebook. A restauração permite remover os aplicativos e programas que não vieram com esse PC. Restaurar as configurações para padrão. Restaurar o Windows sem remover seus arquivos pessoais. Pessoal, logo em seguida, é só vocês clicar aqui em redefinir. O computador, o seu notebook, ele vai ser reiniciado. Vai fazer tudo passo a passo. Ele vai mandar você configurar o Windows. No final, você digitar a sua senha, se você quiser, seu nome, seu login. A outra forma da gente fazer, pessoal, é quando o Windows está iniciando. Nós aprendemos aí pela tela de opções avançada de indecisação. Mas se por acaso o seu notebook ou computador tiver sintomas ruins, você pode restaurar também com o seu Windows inicializando. Você vem aqui ao lado de iniciar. Você digita aqui, ó, restaurar o PC. Vocês dão um clique nesse aplicativo. Aqui em recuperação, restaurar o PC. Vocês clicam aqui em começar agora. É muito parecido por dentro daquela tela. Aqui, ó, escolho uma opção, manter meus arquivos, remover tudo. Uma suposição, manter meus arquivos. Ele vai fazer um check-up por dentro do sistema. Aproveitando o embalo, pessoal, se inscreve aí no nosso canal, tá? Solta o like. Nosso canal postando dicas pra vocês diárias sobre tecnologia. E aquela moral pro nosso canal. Aí, pessoal, é tudo mesmo a sequência. Daí, a mesma coisa que eu falei no início. Tá vendo? Aqui eles informam, ó, seus aplicativos serão removidos. Você pode restaurar muitos app pelo restaurante. Você começa a ler tudo. Em seguida, você clica em avançar. Aí ele diz pra você aqui, ó. Pronto pra restaurar o PC? Mesmo as informações que vem lá no começo. A instalação permite remover todos os app e programa. Restaurar as configurações padrão. Restaurar o Windows e remover seus aplicativos pessoais. Aí ele informa aqui embaixo. Isso vai demorar um pouco e o computador será reiniciado. Uma vez que você clicar aqui em restaurar, você não pode mais voltar. Ele vai reiniciar o PC e aquilo tudo que eu falei no início. Ele vai fazer a varredura dentro do seu sistema. E ele vai reinstalar um novo Windows. Vai pedir pra você digitar o nome do seu computador. Se você quiser inserir uma senha, você coloca. E as configurações básicas aí de reinstalação do sistema operacional. Só vocês não esquecendo. Restaurar o PC, manter os arquivos e remover os arquivos. Se você quiser remover, você nunca mais vai ver esses arquivos dentro do seu computador. Nosso canal fica por aqui, pessoal. Amanhã a gente volta com outro artigo de tecnologia. Um forte abraço a todos. Fui, tchau, pessoal.